Música Porco Tizia Porco Tizia Porco Tizia Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um dia especial. Por que hoje é um vídeo especial? Porque o meu querido time está na final do Paulista. Nada mais nada menos que a Ponte Preta, como vocês viram no início do vídeo. E no Carioca vai dar Fly Flow, que é o clássico também. Mas galera, olha só como o destino é. Todo mundo no início do Paulista falava que o favorito era o Santos, depois falava que era o Palmeiras. Não sei o que, o Palmeiras contatou aquele time forte, sabe como é que é. Não sei o que, eram os favoritos. Só os times grandes eram os favoritos. E do interior não tinha nenhum, só a Ponte, que era o mais forte do interior. Não querendo se achar aqui, mas dos times do interior, lógico que podia surpreender também a Aurel Dax. Só que infelizmente ele foi rebaixado. E eu espero, pelo menos que a Ponte consiga o tanto sonhado título, que já passou da hora também. Ai galera, eu não posso esperar para a Confronto contra o Corinthians, para revidar aquele título de 77. Foi roubado. A mídia não fala isso, mas sim, foi roubado, porque eles compraram o Rui Rei, que era o melhor jogador da Ponte na época de 77. E cara, vamos ver o que vai dar isso daí. Estou torcendo muito para a Ponte conseguir esse título. A Ponte tem tudo para conseguir esse título, gente. Pelo amor de Deus. A Ponte tem tudo para conseguir esse título. Mas você sabe como é que é, né? Time grande, da capital, tem sempre aqueles esquemas assim, ó. De roubar, estou ligado? Que sempre tem um jeitinho de roubar. Mas vamos ver o que isso vai dar, né? Mas, a mesma coisa que o Flyflow. Flyflow também tem maior quebra-pau também, né? Não digo quebra-pau, mas vai ser um pega legal. É um clássico do Rio. Então, você já imagina, clássico é clássico, não deixa barato. E hoje, Corinthians conseguiu eliminar o São Paulo. Resultado de 1x1. Só que aqui teve a vantagem ao Corinthians, que ganhou o primeiro jogo lá no... Eu ia falar Paquembu, no Morumbi. De 2x0. E ganhou hoje, ganhou assim, empatou. Resultado de 1x1. Mas, a vantagem de 2 gols fora, então... Ficou 3x1, igual, da ponte, 3x1 contra o Palmeiras. Se bem que o gol que o Palmeiras fez, no ontem, foi roubado. Porque bateu na mão, todo mundo está ligado, bateu aqui na mão. E foi roubado. Mas, isso daí não interessa mais. Quem está no final é a gente. Não são os porcos. E, infelizmente, o São Paulo não está. Mas, também, quem viesse para a final, veio. Tanto o São Paulo quanto o Corinthians, quem veio, veio. Quem veio o Corinthians, veio seu melhor. E vejamos o que isso vai dar. E, no próximo domingo, eu farei outro vídeo desse, para falar sobre o jogo. E, espero eu que a ponte ganhe. Eu não sei aonde vai ser os jogos do ponte Corinthians. Que, normalmente, seria em Campinas, depois no Itaquera. Só que, como a federação vai escolher, eu acredito que, pela federação, vai ser os dois jogos no Pacaembu. Eu acredito, para dar mais renda. Então, eu imagino que seja isso. Que é bem provável. Mas, vamos ver o que vai dar. Acho que, talvez, amanhã eles já falam onde vai ser os jogos. Ou só no meio da semana. Não sei. Bom, antes, independente de onde for, a ponte tem que fazer a partida. Tem que ir para cima, sem medo. A mesma coisa que jogou contra o Santos e contra o Palmeiras, no primeiro jogo. Tem que matar o primeiro jogo e segurar no segundo. E aí, consegue o título. Se ela fizer a mesma coisa que fez contra o Palmeiras, é título garantido. Mas, você sabe como é que é, né? Corinthians é Corinthians. Então, vamos ficar meio esperto com esses caras. E é isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal aqui embaixo. E ativa o sininho também. E... Até a próxima, gente. Até mais. Falou e tchau. Tamo junto. Fui. A gente nem gosta muito de futebol. A gente gosta mesmo de ponte preta, meu irmão. A gente gosta mesmo de ponte preta, meu irmão.